Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico, bom, nesse vídeo vou apresentar para vocês uma oportunidade, sim, uma oportunidade para você ganhar até 1.200 dólares, ou seja, 1.200 dólares, isso é mais que 6 mil reais, tá? É uma oportunidade que tem, certo? É uma promoção, já vou apresentar para vocês, é uma promoção que está acontecendo no que eu estou gravando esse vídeo, então 18 de agosto tem ainda 90 dias, tá? 91 dias para você conseguir executar lá essas tarefas que precisam para você ganhar até 1.200 dólares, ou seja, mais de 6 mil reais, tá? Nesse vídeo vou explicar qual é a promoção, aonde é a promoção, se você já possui conta lá ou não, né? E a questão de você criar também a conta, o que você vai precisar fazer e como é que funciona toda essa promoção. Então vou explicar todo detalhado nesse vídeo, então fique até o final para você ver todos os detalhes e saber certinho, exatamente o que você precisa fazer para poder ganhar até 1.200 dólares, ok? A única coisa que eu peço para você é vir aqui embaixo, curta esse vídeo, dá like nesse vídeo, certo? Então, bora até o computador agora que eu vou explicar aqui para vocês. Então, se trata primeiramente de uma promoção aqui da Banias, ok? Veja bem, está aqui, recompensas adicionais, receba até 1.200 BSUD, que é o dólar da Banias, no total, certo? Então, você já viu que pode receber sim até 1.200 dólares. Agora eu vou explicar para vocês o que é. Primeira coisa, eu estou dentro da minha Banias, estou aqui então na parte de indicações, certo? Então, na parte de indicações, nós temos o seguinte, indicação Lite, que é essa promoção, certo? E aqui, lá está escrito o seguinte, indique amigos e obtenha 100 USDT, que é dólar de crédito e taxa de trade. Tá, Lucas, então essa promoção é para mim ganhar 100 dólares de taxa? Não, por quê? Olha aqui embaixo, ó. Convide um amigo, né, e obtenha 100 dólares em cada cupom de cashback, beleza? Quando seu convidado depositar valores que somam cumulativamente, né, ou seja, acumulativo, mais de 50 dólares, tá? Já vou falar como é que funciona essa parte. E aí, quando você vai convidando essas pessoas, tá aqui, ó, convidado 0 de 20, né, lá como eu sou hoje, o que isso vai fazer? Que tem essa escadinha aqui, quando você atingir 3 amigos convidados, você recebe 200 PSUD, ou seja, 200 dólares. Aqui, provavelmente, deve ser 6, aí vem mais 200 dólares, 9 mais 200, 12 mais 200, e 15 mais 200, e quando atingir os índices, também ganha mais 200, né? Então, você tem a oportunidade de ganhar até 1.200 dólares, ok? Então, agora eu vou explicar bem certinho como é que funciona. Seguindo, então, ela é uma questão de uma indicação para você criar a conta na BANES. A BANES é uma exchange de criptomoedas, então é uma corretora de criptomoedas, basicamente. Onde lá você vai comprar, né, negociar aí, tanto compra como venda, enfim, de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, entre outros, certo? Se você não tem conta ainda, né, por exemplo, eu vou colocar esse link aqui, ó, né, essa minha indicação, né, da Lite, aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário. Então, eu tô indicando o meu link para você criar sua conta, caso você não tenha. Ao você fazer isso, então, ao você clicar nesse meu link de indicação, você vir, ser direcionado para a página, criar sua conta aqui na BANES e depositar 50 dólares dentro de 14 dias, né, 50 dólares hoje, tá 5,20 o dólar, né, então vamos colocar aqui 50. Seria próximo de 260 reais. Mas, lógico, não vamos dar margem ao erro, né, então coloque, sei lá, 300 reais, tá, coloque 300 reais, que, indiferente da cotação, se chegar até bater 6 dólares, 6 reais, 1 dólar, 6 reais, no caso, você tá tranquilo, porque ele depositou mais que 50. Então, ao primeiro, você criar essa sua conta, você vai ganhar, então, um cupom, né, de 100 dólares de taxa, tá, para cashback. Ok, esse aí é para a taxa, tanto compra, como de venda e criptomoeda. Não é tão atrativo isso aí. Porém, depois que você já tiver a sua conta, você pode vir aqui, você vem aqui em cima, onde tem o rostinho ali, você pega e vai indicações. Indicações, você vai poder, então, indicar seus amigos. Aí, depois que você já tiver a sua conta, tudo certinho, você clica aqui, compartilha seu link para as pessoas. Pode ser até aqui embaixo nos comentários, tá, tudo bem, pode compartilhar aí nos comentários seu link também. E aí, o que que acontece? Então, a cada novo amigo, você vai ganhar o cupom de cashback de 100 dólares, certo? Beleza, é apenas o cashback. Porém, se você conseguir que 3 amigos seus, né, 3 pessoas que você enviou o link, elas criaram a conta e depositaram, no mínimo, 50 dólares dentro de 14 dias, você vai ganhar 200 BSD em um cartão presente, tá? Aqui embaixo está mais detalhado, ó, o seguinte. Compartilha, então, o seu D, né, o seu link de indicação com um amigo que não tem uma conta na BANES ainda. Tarefa regular, ou seja, como é que funciona? Os usuários indicados, né, se você não tem conta, eu estou te indicando, né, para você usar o meu link. Você precisa depositar mais de 50 dólares dentro de 14 dias, né, após o registro da conta. Tanto o usuário indicador, que eu estou indicando, quanto você que é o indicado, será recompensado, então, com esse cashback de 100 dólares para as taxas, tá? Porém, depois tenhamos as tarefas por níveis. Depois que você já criou sua conta, você vai ter acesso também ao link, aí você pode enviar para os seus amigos, convidando 3 ou mais amigos, e concluindo a tarefa, né, que é o depósito de 50 dólares dentro de 14 dias, você também será recompensado com o cartão presente, no valor de até 200 BSD, ou seja, 200 dólares da BANES, em cada nível separado, né, então, a cada nível alcançado. São 6 níveis no total. A isenção de responsabilidade só é permitido o resgate de uma recompensa por indicação, por exemplo, você não será elegível para recompensas na indicação padrão, né, porque você quer uma promoção que está vigente aí por mais 91 dias, tá? Ela entrou vigente hoje. Então, dessa maneira, você vai conseguir os dólares. Tá, esse cartão presente, como é que funciona? Procurando por cartão presente, para você ter uma noção, para dizer, ah, mas deve ser para taxa. Não, os cartões presentes funcionam dessa mesma maneira, tá? Aqui está sendo mostrado vários, de várias empresas, aonde o cartão presente, né, por exemplo, esse aqui do iFood, você ganha um cartão presente de 200 reais, aonde você pode, o quê? Gastar os 200 reais dentro do iFood. Então, a tendência é que esse cartão presente dos 200 BSD, 200 dólares da BANES, de cartão presente, será para você o quê? Usar dentro da BANES, para comprar criptomoeda, tá? Então, como é um cartão presente, ele tende a ser para isso, ok? E eu vou conseguir trazer um vídeo para vocês certinho, como é que funciona o cartão presente, tudo detalhado, se mais de três pessoas fazerem aí, então, criarem sua conta a partir do meu link, que está na descrição, no primeiro comentário fixado, e depositar mais de 50 dólares aí dentro de 14 dias. Lembrando, não precisa ser 50 dólares, é 300 reais, né? Então, depositando em reais, que dá um somatório maior que 50 dólares para ficar ativo, então, o registro, né? E aí, se liberar para mim o cartão presente, eu trago um vídeo detalhado sobre ele. Então, dessa maneira você tem, né, essas aqui são indicações de um outro programa que teve aqui embaixo, né, que eu tive 19 indicações, porém, apenas 5, né, fizeram todo o processo. Então, trazendo esse vídeo aqui para vocês, né? Então, recapitulando aqui, bem fácil para você entender como é que funciona exatamente. Dentro desse período de tempo, então, você tem mais 91 dias para fazer. Aqui você consegue acompanhar quantos já foram convidados e quantos tokens de PSUD você vai ganhar, né? Então, para cada amigo que você tiver convidado e a pessoa criar a conta, depositar mais de 50 dólares, você já ganha o cupom de cashback, então, de 100 USDT, que esse aqui é para taxa. Atingindo os níveis, né, 3, 6, 9, 12, 15 e 20, a cada nível atingido você ganha 200 dólares da Barnes, né, via cartão presente, ok? Então, basta você compartilhar, né, o seu link aqui de conta, né? Se você já tiver sua conta, basicamente, você vem aqui, copia esse aqui e compartilha com o pessoal, né? Pode ser com familiares, enfim, né, com seus amigos. E caso você não tenha a conta, eu peço que faça gentilmente, né, pelo meu link, porque eu te apresentei aqui como é que funciona a promoção, e se eu tiver mais que 3 pessoas que utilizarem aí, a partir do meu link, criar a conta, depositar mais de 50 dólares, né, então, aí bota 300 reais aí, para ativar bem tranquilo, liberando o cartão presente para mim, eu venho, trago um vídeo detalhado como é que é o funcionamento do cartão presente. Mas, basicamente, o cartão presente, né, tipo do iFood, enfim, de outras empresas, geralmente é o quê? Para você utilizar dentro da própria empresa. Então, no caso, o cartão presente da Barnes, de 200 dólares, você vai poder o quê? Comprar criptomoeda 200 dólares aí na Barnes. Lembrando que você pode atingir até 6 níveis, né, então, você cria a sua conta, a partir do meu link, por exemplo, pega depois o seu link, compartilha com seus amigos. Conseguindo atingir os 20 amigos, você consegue fazer até 1.200 dólares. Lembrando, você tem aí, até aquele prazo, né, então, mais 90 dias aí, basicamente. Então, deve ir até lá por 15 de novembro, provavelmente, até 15 de novembro por aí, né, que deve se estender essa promoção. E até lá você pode, sim, buscar atingir todos esses níveis para ganhar uns 1.200 dólares, ou seja, mais de 6 mil reais, certo? Qualquer dúvida sobre essa promoção, você pode vir aqui embaixo, escreva a sua dúvida, vou estar lendo, vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Lembrando, peço gentilmente que faça a partir do meu link de indicação, que vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, ok? Trazendo esse vídeo e informando para vocês isso aí, outras promoções que também possam vir a acontecer, sempre venho trazendo aqui no canal. Então, peço para você se inscrever aqui embaixo e curtir esse vídeo, ok? Então, compartilhe com seus amigos também, né, sobre esse vídeo, dá o like e um grande abraço. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Então, bora aí ganhar os 1.200 dólares aí da banha.